Com vocês hoje novamente, estou aqui no Vizindário de Bethlehem Township, que é o mesmo Vizindário que eu vivo, só pra dar ideia pra vocês de preço de Casas, tá bom, aqui é 3301 Highfield Drive, tá bom, dá uma olhada no Vizindário e muito bacana, a única coisa que eu achei que essa rua aqui é um pouco Ocupada, esse pessoal tava vendo a casa ali também, legal, tá aqui, camarada, cadê de Roda aí, vamos entrar aqui, estacionar, dá uma olhada, bom, essa casa aqui, o que vocês acham do estilo dela, como eu falei, essa Essa rua aqui parece um pouco ocupada, é a única coisa, olha aí, parece ser um pouco mais tranquilo A companhia do Real Estate é Weicker Realtors, a casa é assim por fora, bacaninha Desenho bonito, na minha opinião, eu gosto, eu acho legal Tá aqui dentro, dá uma olhada, vê o que que tem aí Já de entrada, é assim, hey Al, how are you doing? Ok, então aqui, aqui tá as prateleiras Prateleira um pouco, meio estranha Isso é do Ikea, você conhece Al? O que, o Cabinete? O Cabinete, sim Não Não? Não, é só como eles estavam pintando, provavelmente Ok, eles estavam terminando dessa maneira Ok, o Back Splash Cabinete tá um pouco gozado aí Tá bom, mas isso aqui é granito Aqui tá pra lavar luz Aqui tá pia Pente de janela, olha lá fora tem uma piscinão lá Micro-ondas O fogão é stainless steel Todos os rachiladeiros e tudo mais, tudo de ferro assim, esse estilo de ferro Bacana O que é, oh, isso é um pequeno stove aqui E esse é o vento aqui, ah, é bem legal Legal, tem um cabinete bacaninha aí Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver o que que tem Esse aqui já é o segundo piso O que é isso, é um bi-level? Vai dar uma olhada aqui Às vezes ele começa a chuva e tudo mais, o gelo Começa a entrar água por esses troços aí, tem que tomar cuidado Ah, o que mais, vamos dar uma olhada aqui Aqui tá outro quartinho Também tá um pouco pequeno Guarda-roupa Guarda-roupa Tendo também, tomando espaço no quarto aí Quer dizer, isso aqui já é mais Aquecimento aqui, elétrico lá, ó Tudo elétrico Guarda-roupinha Tem gás na casa ou é tudo elétrico? Sim Ok, casa inteira é elétrica, não tem gás Quartinho pequenininho também aqui, oh, o que que vocês acham? Hum, um pouquinho, cara Vamos ver aqui Guarda-roupa Ah, parece que tem três quartos aqui só Um banheiro, só que esse banheiro aqui se divide com todo mundo Aqui tem um clóseto pequenininho Ok Ok, oh, tem um quarto aí também, né? Sim Vamos ver Ela tem as camisetas, mas se você mover o clóseto, se você mover, isso é o salário Ok, então ela tem um monte de camisetas aqui Sim, como você pode ver, tem uma janela atrás lá Ah, tem uma janela, onde? Ah, tem uma colchinha lá Ah, tem uma colchinha lá Então, se você quiser, eles podem ficar aqui, ou eles podem ir Ah, você pode ficar? Sim É, está vindo com a casa, ou é negociável com a casa? É, ela está vindo de florida Ah, ela está vindo de florida, ok Mas, você sabe, se você não quiser, ela vai sair Ah, eu sei, então há windows lá atrás, também Ok, então tem uma janela lá atrás Tem uma janela aqui atrás também Esse aqui, a mulher guarda as roupas dela Ela está se mudando para a florida Aquecimento também, que elétrico Quer dizer, não é gás Aquecimento aqui não é gás Ops, aqui esse jasso da distribuição aí Vocês acham bacana? Chão de madeira Um carpeio aqui A cozinha Provavelmente tem uma janela lá embaixo, eu acho Sim Sim Sim, aqui também tem um ajustamento aqui pro ajuste e pro elétrico Ok, eu vou ir lá embaixo e vejo isso, ok Obrigado Vou voltar aqui embaixo Aqui já é o porão, né Hum É, é um porão Não sei, cara, está distribuído um pouco Quer dizer, não está mal Olha o tamanho do quartão aí Legal Estou colocando uma lareira aqui Mas é tudo elétrico, cara Tudo elétrico O que tem aqui? Acho que deve ser um guarda-roupa pequeno Agora é o roupinho Agora é a coisa lá embaixo também E aqui o que tem aqui? O cara está com um Corvette na garagem Eu não tinha visto Aqui está o banheirinho Barzinho lá fora Já saímos lá fora, dá uma olhada Parece que a piscina já está ligada Esse chuveiro aí, cara O que vocês acham? No teto Mulher está se mudando para a Flórida Você viu? Essas já são boas notícias E por quê? Na Flórida as coisas são mais baratas Então ela está querendo conseguir um bom dinheiro aqui Para poder comprar algo muito melhor Lá na Flórida, né? Ah Um quartinho aqui embaixo, cara Que gozado, cara Sei lá, cara Uma distribuição está um pouco... Fazer o que? Mas é assim, né, cara O estilo Tem estilo para todo mundo, cara O que é que é que? Aqui está lavadora e secadora Bonita Olha só, cara Da marca GE Bacana Ih, aqui é outra marca LG É o de... Então, se você guarda as suas coisas Tá, tá Pendura as roupas aqui já lavadas Tem um pouco de lugar para guardar coisas aqui também Um quartinho pequenininho desse tamanho Olha lá Olha o que o cara tem na garagem aqui Olha aí, ó Corvetão, cara Então eu acho que a história aqui é a seguinte O pessoal aqui teve essa casa por vários anos, né? E daí Criou seus filhos aqui Filhos já cresceram Então todo mundo já Lá deles E daí eles estão Se mudando para a Flórida, né, cara? Usualmente é isso que os idosos fazem Trabalham aqui no Nordeste dos Estados Unidos Eles se aposentam Olha aí, ó Tudo está indo para a Flórida Isso aqui também Está empacotado Já está vazio Já devem estar lá na Flórida Só pica Olha o motocicleto do cara aí, ó Deve ser uma Harley, né? Deixa eu ver Não dá para ver Eu não entendo nada de motocicleta mesmo Não, Shadow Harley Shadow, né? Eu acho que é Saber Não, da Honda Você viu? Não sei nada de motocicleta É isso daí, cara Vocês que sabem É isso aí Corvetão, aí sim Yes Deixa eu ver se é da China, pessoal Aqui fica Caixa de distribuição aqui Não dá para ver Se é 200 Mas pelo cabo Parece que é 100 100 Amperes A garajinha não está mal não, cara Está muito boa a garajinha aqui É muito maior que a minha A minha é só esse pedaço aqui Essa aqui já tem esse outro pedaço Dois carros aqui dentro Tranquilo Parece que tem coisa aqui em cima Olha lá Você pode guardar coisa lá em cima também Não tanto, mas tem espaço É sempre bacana Ter coisa assim Para você tirar coisa do caminho, né? Pessoal, o que vocês estão achando a casa? Deixa na descrição do vídeo aí Já vou falar para vocês Que essa casa vale Está aqui no papel 274 275 mil dólares Para essa casa É metade do preço Da outra Que eu mostrei para vocês agora há pouco Aqui por fora está assim Plantas O deck aqui é de madeira Tá bom? Mas se vê muito bem Bem preservado Está bem cuidado Se pinta ele, né? Acho que uma vez Cada dois, três anos Sei lá Isso aqui já tem que Dar uma lavada já E pintar outra vez Esse é o problema É muito Muita manutenção Aqui embaixo O cara deixou desse jeito Para não entrarem mais aí Mas deixou aberto lá Você viu? Quer dizer A bicharada entra aí Faz ninho aí embaixo Sei lá Então Aqui tem um bar O pátio está pequenininho 275 Quase 300 mil dólares Olha aí Uma geladirinha ali fora Tá bom? Bacaninha O que vocês acham, pessoal? Dozes aqui fora De noite Piscina está funcionando Eu vi lá de dentro Que estava isso aqui Mexendo aqui Funcionando a bomba aí Aqui está a piscina Tá bom? Já estão aprontando A piscina aí Para o verão Fora está assim Esse aqui deve ser 100 amps mesmo Aqui está o negócio De basquete Aí, ó Parece que tiraram A piscina dali Do vizinho Eu montava isso aqui Antes também Tem que encher isso aqui De concreto Os caras não encheram Por isso que ele está Desse jeito Você viu? Se não colocaram O suficiente concreto Na base também Porque ele está Desse jeito assim Não ajuda Que a pesada Fica pulando aí Você viu? Mas a garagem está bacana Está assim desse jeito É um estilo mais de praia Isso aqui, cara O pessoal é esse de New Jersey Eu acho Ou quem construiu a casa Ou construiu esse Isso daqui Porque isso aqui é mais estilo New Jersey Nada da área de Marlboro Jamesburg Sabe? Isso aqui realmente Em Pennsylvania Não Não se vê muito Tem muita gente De New Jersey Que vive aqui, viu? Então aqui está piscina Então aqui está piscina Piscina grande Deve ter esse tipo de coisa No Brasil Esse tipo de piscina Assim, né? Que é em cima da terra Então eles fazem um deck Aqui em cima Assim Que fique mais alto Que a piscina Mas a piscina é O que eles chamam de Above Ground Fica em cima da terra Coloca essas pedrinhas Do redor assim Parece que o vizinho lá Fez a mesma coisa Tirou Acho que tinha uma E tirou Esse deck aqui Vai precisar de muita manutenção Pessoal Muita manutenção É um pepino muito grande A gente pode descascar Telhado se vê bem Tá legal 274 Hum Eu acho que não Na minha opinião Isso aqui vai para um 230 Na minha opinião 230 Sei lá, cara Quem sabe Tá distribuído Um pouco estranho isso aqui Vai fazer o que Vai fazer o que O que é isso aqui Ok, aqui para guardar as coisas Como se fosse um shed Para guardar as coisas aí Da piscina e tudo mais Você guarda tudo aqui dentro Aqui está máquina para limpar neve Que realmente nem precisa Desse maquinão aí Porque Limpar neve do que Tudo gramado, cara Olha a casa do vizinho Bonito Muito bacana Pessoal andando com os cachorros aí Isso era bacana A rua um pouquinho ocupada Vale 275 Na minha opinião não Aqui o cara tem essa máquina Para limpar neve Olha aí Só para limpar isso aqui O estacionamento Da casa dele mesmo É isso aí pessoal Mas no final do dia Quem decide São vocês Tá bom Fica com Deus todo mundo A gente conversa na próxima Bom final de semana para vocês Tchau, tchau